Olá, florzinhas! Tudo bem? Hoje é dia de Dila Experimenta. Se você é novo por aqui e não sabe o que é esse quadro aqui, Dila Experimenta, eu vou te explicar. O quadro Dila Experimenta é pra mostrar, fazer uma resenha super real do que eu estiver utilizando. Sendo de cabelo, de pele, de unha, o que tiver no mundo feminino, no nosso universo feminino, eu venho e compartilho com vocês uma resenha real e verdadeira e sincera. Eu utilizo a minha primeira vez com vocês. Assim podemos avaliar se funciona, se não funciona, se é bom, se eu indico, se eu não indico. Então, isso é o quadro Dila Experimenta. Então, se você ficou interessado, assista esse vídeo do início até o final e já dá aquele like e bora lá! Então, meninas, o Dila Experimenta de hoje é... Com gel gelatina da Capsulin. Aqui que eu mostrei pra vocês no vídeo de comprinhas e eu experimentei junto com vocês hoje. E vamos ler aqui o que ele promete. Aqui fala que ele modela, define e reduz o volume, fixação flexível e extra brilho. Gel gelatina, movimento e balanço à base de colágeno e tutano. Modelador natural de cachos. Ele contém 350 ml. É da marca Capsulin. Tá, gente? Aqui tá falando que ele é um gel, um make gel e gelatina ao mesmo tempo e contém tutano. Então, ele contém um óleo. Então, ele é bem diferente aí. Promete várias coisas. Ele promete trazer definição pro cabelo e brilho também devido ao tutano que contém nele. Então, vamos lá à resenha completa. Então, bora começar desse gel gelatina que fala. E eu vou usar um creme que ele é bem grossinho, que é que o meu cabelo gosta, né? Mas eu não vou usar dois cremes hoje. Vou usar um só. Eu não vou usar nenhuma manteiga que ajuda muito a definir pra gente ver melhor o resultado. Meu cabelo tá úmido, mas tá um pouquinho mais molhado dessa vez, tá? Então, a quantidade que eu vou colocar assim vai ser no olho mesmo. Vou mostrar pra vocês. Vai ser essa quantidade aqui, ó. Vou misturar agora. Gente, eu prefiro sempre misturar gelatina com creme do que aplicar direto no cabelo, tá? Eu acho melhor sempre. Com qualquer gelatina que eu vá usar, eu uso dessa maneira. Me conta aí a maneira que você usa gelatina, gel no cabelo pra mim tá aprendendo também com vocês. Uma textura, mesmo com creme, eu já tô sentindo uma textura mais de gel, mais seco. Não uma textura de gelatina. Porque normalmente gelatina deixa mais macio o cabelo, né? Deixa mais... Tô sentindo mais seco, assim, o cabelo. E bem molhado o cabelo. Porque esse creme meu, ele deixa bem, assim, macio o cabelo. E eu tô sentindo a textura. Tá macio, mas tá deixando bem molhadinho o cabelo. Tá diferente. Ela tem um cheirinho, assim, suave. Não tem um cheiro de perfume, essas coisas, não. Porque tem alguns cremes que tem um cheiro bem adocicado. Parece perfume, né? Esse creme, por exemplo, que eu tô utilizando hoje, da Canto, uma marca americana, ele é bem docinho. Toda vez que eu passo ele, as pessoas sempre falam. É seco de, tipo, rangir o cabelo. Não. Tá ficando seco. Assim, seco que eu falo, gente, como se eu estivesse passando mesmo gel. E ela fala que ela é gel gelatina. Então, eu acho por isso que não deixa seco por causa dessa composição diferente. Mas vocês podem ver que o cabelo desembaraça facilmente. Mas tá ficando, tipo, encharcado o meu cabelo como se estivesse passando água, muita água no cabelo. É a sensação que eu tô tendo. O que que eu tô achando até agora, gente? Ó, o cabelo parece que eu passei água mesmo. A sensação é que ele tá bem molhado, porém, ele não fica com o fator encolhimento. Peraí que eu vou mostrar pra vocês. Ó. O cabelo não tá com o fator encolhimento. O cabelo não encolhe. É muito engraçado. Eu finalizo, o cabelo continua comprido. Tá definindo, mas não tá encolhendo. Meu cabelo, ele começa passa o produto e ele começa a encolher totalmente. E olha que eu tô usando creme grosso, hein? Eu tive que fazer mais um pouquinho porque eu tenho cabelo demais, gente. Então eu usei meia colher de gelatina e meia de creme. Só pra terminar. Ó, quando eu passo creme normal e passo outras gelatinas, eles já grudam. todo e fica pesado. Esse não, ele fica leve. Ó, a textura é outra. Fica bem levinho o cabelo, não fica nada pesado. Faz uma leve bagunça porque quando você passa, espirra. Parece que ele diluiu o meu creme, que meu creme é muito concentrado. Ele diluiu o meu creme e dá uma leve sujeirinha aqui na casa. Então agora, gente, eu vou deixar ele secar uma porcentagem sem usar o difusor. Porque hoje eu vou secar com o difusor, tá? E eu vou observar como que ele vai secando. Como ele vai ficar à medida que vai secando, né? Ele tá muito encharcado, então, provavelmente, deve demorar muito. Mas eu falo com vocês como vai ser. É a sensação que eu tenho até agora, que ele não tá com fator encolhimento. Mas tá bem molhadinho. Bem molhadinho, porém leve. Então, talvez seque rápido e eu volto aqui pra mostrar pra vocês. Voltei! Voltei já sim. Unhas prontas, maquiadas, porque deu tempo de fazer tudo isso enquanto esse cabelo secava. Gente, fiquei basicamente quase duas horas esperando ele secar pra usar o difusor. Porque vocês vão ver no próximo vídeo, se já não tiver saído eu ensinando usar o difusor. Então, eu sequei o cabelo já praticamente ele quase seco, úmido, pra seco, tá? E, olha, esse é o resultado. Porque, o que eu queria ver? Se ele ia definir sem usar o difusor. E definiu? Sim! De verdade! E agora vocês vão assustar. Quando eu amassei o cabelo, ele não deixou efeito durinho. O cabelo secou sem efeito durinho. Normalmente a gente passa gel, a gelatina, dá aquele durinho e a gente quebra com a mão. Não, ele não teve isso, o cabelo não ficou com aquele efeito durinho, ficou macio. E agora, quando eu amasso o cabelo, fica macio, como se eu tivesse passado um óleo no cabelo. E esse é o resultado, ó. O cabelo tá definido, tá com volume, tá com volume e ao mesmo tempo definido e hidratado. O cabelo não fica com aspecto de cabelo seco ou que usou gel, gelatina, nada disso. Então, vamos para as minhas considerações finais para saber se tem ponto negativo também e ressaltar todos os pontos positivos. Esse é o momento das minhas considerações finais. O que eu achei desse produto aqui? Gente, vamos lá. Pontos positivos. Rende bastante. quando eu passo eu sinto que ele tá deixando o cabelo durinho e seco e muito molhado. Eu sinto que ele tá definindo o cabelo à medida que eu vou passando. Ele vai definindo mas não vai deixando o cabelo encolher. É muito engraçado isso. Porque você passa o cabelo fica super esticado e não encolhe. Mais um ponto positivo. Ele deixa o cabelo com muito volume que é o que vocês podem ver aqui. O cabelo tá definido e volumoso ao mesmo tempo. Eu tentei usar um creme só apenas dessa vez na minha finalização e um creme grosso e não usei nada de manteiga porque elas deixam mais definidos. Eu queria ver o resultado que ele dava no meu cabelo. E sim, ele deixou muito definido. Sim. Em relação ao brilho vocês podem comprovar com certeza o cabelo tá brilhando parecendo que eu acabei de fazer um tratamento. o cabelo não fica gorduroso mas quando você passa a mão você sente o seu cabelo leve macio e com uma leveza maravilhosa também. Então o que ele prometeu em relação a volume a definição a modelar os cachos de fato realmente ele cumpriu deixou brilho ponto talvez negativo tá ele deixa o cabelo muito molhado quando você passa o cabelo fica encharcado mas não fica pesado esse é o engraçado esse é o diferencial ele deixa bem molhado porém não pesado então o cabelo vai demorar um pouquinho mais pra secar então eu te aconselho fazer com o cabelo de úmido pra seco tá porque ele fica com o cabelo com um aspecto bem molhado outro ponto quando você vai quando você acaba a sua finalização com o cabelo já tá seco ele não dá o efeito durinho de gel ele fica macio o cabelo fica completamente macio você pode amassar e vai sentir o cabelo como se você não tivesse usado gelatina e nem gel nenhum então esse produto tá sim aprovado eu experimentei e aprovei super indico pra vocês tá os pontos positivos são esses e o ponto negativo é esse tá que ele deixa o cabelo assim muito molhado então faz meio que uma bagunça na hora que você está finalizando mas eu super indico eu vou tentar utilizar ele com o cabelo mais seco pra ver se não dá esse trabalho todo aí então minha flor gostou aí do vídeo eu espero que você tenha gostado desse vídeo me deixa aqui nos comentários qual gelatina você já usou se você já usou essa gelatina da Capsulin qual você usa de que maneira vocês mais gostam de usar se inscreva no canal se você não é inscrito me deixa aqui nos comentários a sua opinião também em relação ao quadro e me siga em todas as minhas redes sociais como está aqui embaixo ou passando aqui também você vai ser muito bem-vinda esse beijo fique com Deus até a próxima e tchau tchau